É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar é demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim Irreais, expectativas, desleais Tudo que quer me dar é demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim Irreais, expectativas, desleais Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha Onde se encontro, veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Não há paz, tudo que quer de mim 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 Que quer de mim O que é isso? Quando você fosse embora Nossa branca como a neve Me leve Me leve Se acaso você não possa Me carregar pela mão Minha branca de neve Me leve no coração Se no coração não possa Pelo menos me leva Moça de sol e de neve Me leve no cembrar E se aí também não possa Por tanta coisa que leve Já viva em seu pensamento Moça de sonho e de neve Me leve no esquecimento Quando você fosse embora Moça branca como a neve Me leve Me leve Se acaso você não possa Me carregar pela mão Menina branca de neve Me leve no coração Se no coração não possa Se no coração não possa Pelo menos me leva Moça de sonho e de neve Moça de sonho e de neve Moça de sonho e de neve Me leve no seu lembrar E se aí também não possa Por tanta coisa que leve Já viva em seu pensamento Já viva em seu pensamento Moça de sonho e de neve Me leve no esquecimento Me leve no esquecimento Me leve no esquecimento Me leve no esquecimento Senhor Senhor, fazei-me instrumento De vossa paz Onde houver Desespero Que eu leve alegria Onde houver Amar 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 ambulante, tô ter aquela velha opinião formada sobre tudo, tô ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou, se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou, se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor, eu sou um ator, eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, tô ter aquela velha opinião formada sobre tudo, tô ter aquela velha opinião formada sobre tudo, tô ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem, vambora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Entre por essa porta agora Vem, vambora E diga que me adora Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas E diga que me adora E diga que me adora Lembra de mim Dos beijos que escrevi Dos beijos que escrevi Nos muros angis Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim Lembra de mim Se existe um pouco de prazer Quem sofrer E diga que me adora E diga que me adora Lembra de mim Lembra de mim Se existe um pouco de prazer Querem sofrer Lembra de mim Lembra de mim Lembra de mim Lembra de mim E diga que me adora Que me adora E diga que me adora Que me adora E diga que me adora Que me adora E diga 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 que me adora Deixam-me antes, mas antes, mas que louvado, as rosas vão falar, Simplesmente as rosas de salão, o perfume que ouço, o vestirão, Mas devia ser, valer os meus céus e sonhos, e quem sabe esperar mais pessoas. Amém. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim, Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo, Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Tô louco pra te ver chegar, louco pra te ter nas mãos, Deitar no seu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo, Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho, sou eu assim, sem você. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos, Dizendo pra mim que você foi embora, e que não demora meu pranto volar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer, Me provar que a vida é melhor sem você, Mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, Mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no meio, uma coisa ruim, O meu corpo querendo o seu corpo em mim, Conforme eu vivendo no mundo sem paz, Que jeito triste de ter você. Me ensina a te esquecer, Oh, venha logo e me tire dessa solidão. Há uma nuvem de lá e machucou meus olhos Dizendo pra mim que você foi fora E que não demora meu branco lá Eu tenho feito tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo de mar Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo o seu corpo em mim Ou sobrevivendo no mundo Longe dos olhos de dentro Longe dos olhos de dentro Tudo não passarão Me ensina a te esquecer O meu corpo querendo o seu corpo em mim Caminhando sobre o seu corpo em mim O meu corpo querendo o seu corpo em mim O meu corpo querendo o seu corpo em mim O meu caminho Um fiote de leão, um raio da manhã Um fiote de leão, um raio da manhã E quando ele adora o pé, é um leão. Gosto de dito ver o sol e osinho, Dito ventre no mar, Tua pé, tua luz, tua juve. Gosto de ficar o sol e osinho, De moiar minha juva, Essa perto de você e entrar no mar. Gosto de maitre e te ver, leãozinho, E te ver o sol e osinho. Gosto de maitre e te ver o sol e osinho. Gosto de maitre e te ver o sol e osinho. Que entra você no caminho Um fio cheio leão, ai o damai Arrasando-me leão como imã O meu coração é só o pai de colaco Quando ele é puro e pé é um leão Gosto de te ver o sol e osinho De te ver entrar no mar Tua pé, tua luz, tua chuva Gosto de ficar o sol e osinho Tinha a minha jubá Desça perto de você e entra no mar És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo E pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganho um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalho benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem interessido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo No outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Portanto, tempo, tempo Portanto, peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo, tempo Pai e mãe, ouro de mina Coração, desejo ensinar Tudo mais, pura rotina Já, tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a dovor da natureza Tudo mais, pura beleza Já, a luz do grande prazer É irremediável, Leão Mando o grito do prazer Açadar o ar, ele é o bar O lua, estrela, no mar Contra Calderão Que sabe, vira, a cúria Desenvolverá, vira, rapida O sonho, até gerar o som Como querer, vai tanear o cadicão O lua, estrela, no mar Contra Calderão Que sabe, vira, a cúria Desenvolverá, vira, rapida O sonho, até gerar o som Como querer, vai tanear o cadicão Pai e mãe Pôr de mina Coração Desejo ensinar Tudo mais Pura rotina Já, tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa Minha princesa Anulou Pra natureza Tudo mais Pura beleza Já A luz do grande prazer É irremediável, Leão Quando o grito do prazer Açadar o ar, ele é o bar O lua, estrela, no mar Que sabe, vira, a fúria Desenvolverá, vira, rapida O sonho, até gerar o som Como querer, vai tanear o cadicão O lua, estrela, no mar Que sabe, vira, a fúria Desenvolverá, vira, rapida O sonho, até gerar o som Sabar a rupir 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 Fomos felizes E felizes fomos E se já não somos Meu amor Não se preocupe não Aperte a minha mão Até a luz sumir Em meio a escuridão Você vai confiar em mim Guarde um pedaço de mim Um cheiro do lado da cama Seu gosto na ponta do queixo Meu sangue escorrendo seu queixo Vejo no tato sua pele Tatuo com o dedo seu gosto Não sigo mapas Desejo segredo e contato Quero o brilho importante Desses corpos de vidro Palavras no corpo Respostas ao vento Você diz pra não falar de amor E me pedem pra fechar os olhos Esquecer amor Poucos versos são precisos Ninguém diz eu te amo Ninguém diz Eu te amo como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz Eu te amo como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Como eu Como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz Eu te amo como eu Como eu Ninguém diz Tu É trevo de quatro folhas É manhã de domingo a toa Conversar e boar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço casa Se decidir bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro afeto e paz não te faltar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu só quero a leve da vida pra te levar E o tempo parar É só te levar a hora pra passear Raca e pra lá Raca e pra lá Raca e pra lá Ah, 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 ah Tu É trevo de quatro folhas É manhã de domingo a toa Conversar e boar Ai, 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 ai Ah, 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 ah Só quero a leve da vida pra te levar E o tempo parar Ah, 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 ah É só te levar a hora pra passear Pra cá e pra cá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Ah, 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 ah 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 Só quero a leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo nas quatro folhas 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 Ela entrou, eu estava ali Ou será que fui eu que ali entrei Sem sequer pedir a menor licença Ela de batonca aqui Com os olhos olhava o que eu não sei Olhos de águas vindas De outros oceanos Ela me olhou Quem sabe com ela Eu teria as tardes Que sempre me passaram Com imagens, com invenção E se eu não posso ter Eu fico imaginando Vira com ela Que prega Vira sim Assim vira que eu vi Vira Pois ela me espera Vira Pois ela estava ali Ela morre estava ali E eu sei lá que foi dela O que eu gemei Com os laços fixos De uma residência Ela olhou e eu não reagia Com os olhos olhados Que eu lembrei Quando andava indo Em outra direção Ela me olhou bem Quem sabe com ela Eu veria as tardes Que sempre me faltarão Como viragens Como ilusão Se eu não posso ver Eu fico imaginando Vira Vira Ou ela me entrega Vira Sim Assim vira que eu vi Vira Vira Ou ela me espera Vira Pois ela estava ali Ela andou e eu fiquei ali Ou será que fui eu que dali mudei Com os passos mudos De uma reticência Isso eu não posso ter Eu fico imaginando Fico imaginando Vira Ela que entrega Vira Vira Assim vira que eu vi Vira Ou ela me espera Vira Pois ela estava ali Ela estava ali Ela que entrega Amém. 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 Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não vou deixar a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Bobeira não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco um cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu galo Tomo meu dileme E ainda tenho tempo Pra cantar Pra cantar Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar E não aprendi a amar E não aprendi a amar Eu aprendi a amar Eu aprendi a amar E não aprendi a amar E não aprendi a amar Eu sou poeta Eu sou poeta E não aprendi a amar E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta Eu sou poeta Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta Anjo bom amor Perfeito No meu peito Sem você Não sei viver Vem Que eu conto os dias Conto as horas Pra te ver Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Os segundos vão passando Lentamente Não tem hora Pra chegar Até quando Te querem Tu te amando O coração Quer te encontrar Vem E nos seus braços Esse amor É uma canção Eu não consigo Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Sem você Eu não Vou saber Me acostumar Sem suas mãos Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Meu coração Já não Importa Que errou O que passou Passou Então Vem Eu não Vou saber Me acostumar Sem suas mãos Sem suas mãos Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Então Vem Então Numa escala 0 a 10 Eu te dou 100 E 100 Parece pouco Pra você Mais de um milhão De corações Eu quero um E o seu É o bastante Pra eu viver Deixa eu te levar Pra ver As flores Colorir Nosso jardim De amor Enquanto o céu Vai misturando As cores A gente ama Até o sol Se pôr É você Só você Que sabe Me fazer Feliz Que chega em meu ouvido E diz O meu desejo É desejar você É você Só você Que sabe Me fazer feliz Que chega em meu ouvido E diz O meu desejo É desejar você Deixa eu te levar Pra ver Pra ver as flores O meu desejo É desejar você É você Só você Que sabe Me fazer feliz Que chega em meu ouvido E diz O meu desejo É desejar você 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 Perce-me e choro, eu sei que quase desespero Mas não sei porquê Noite muito longa, eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo do perigo Lágrima de chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante Que justifique a vida ou pelo menos esse instante? Eu tô plantando as horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu tô contando as horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense No meu quarto Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Pra poder lhe explicar Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Não é maior que o meu amor por você Não é maior que o meu amor por você Não é maior que o meu amor por você Oh, that you will be my only man Oh, yeah Oh, are you taking on me? Oh, yeah, yeah, yeah I'm taking on you now, baby Yeah, oh Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah, yeah Wait a minute Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina Na rua É que se fez o seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Como uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento O cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva Do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo O que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa, guardado por Deus Contando vil metal Vem agora é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Sous-titrage Société Radio-Canada Já nem sei dizer se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar e custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Vai ter que acabar E custe o que custar As vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Até sofri demais Será meu Deus, enfim Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Eu já pensei assim Eu já pensei assim Se eu sou louco Por pensar assim Se eu sou muito louco Por eu ser feliz Mais louco é quem me diz Que não é feliz Não é feliz Se eles são bonitos Sou Alain Delon Se eles são famosos Se eles são famosos Se eles são famosos Se eles são famosos Mais louco é quem me diz Que não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu Se eles têm três carros Eu posso voar Eu posso voar Se eles rezam muito Eu já estou no céu Mais louco é quem me diz Que não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu Sim, sou muito louco Não vou me curar Já não sou o único Quem encontrou a paz Mais louco é quem me diz Que não é feliz Eu sou feliz 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 Asgue as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho, porque assim Eu viverei mais Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho, porque assim Eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto